Seus peixinhos lá estão, seus desejos vão, já já realizar, que são seus clavinhos, clavinhos, mágicos. Boa tarde! Voltei com uma outra aula, aula de matemática. Hoje a tia tá cheia de surpresa, então ó, aguarda aí. Só que antes da gente começar a nossa aula, o que a gente tem que fazer? Lavar a mão com álcool em gel, não é? Não pode deixar de usar máscara quando sair de casa, não pode. Não pode. Hoje nós vamos aprender o vizinho dos números. Vocês se lembram o que são vizinhos? Nós já aprendemos lá em geografia o que são os vizinhos, não é? Os vizinhos são aqueles que moram ou na frente, ou atrás, ou do lado. Hoje vocês vão aprender os vizinhos dos números. Mas antes nós vamos relembrar o que a gente já aprendeu, não é? Então vamos lá pro quadro. Primeiro a tia vai lembrar pra vocês o que são números pares. Os números pares são aqueles que não sobram. Ó, por exemplo, o número 3, ó. Eu tenho 3 bolinhas aqui. Se eu juntar essa com essa, se elas derem a mão, ó, essa aqui vai sobrar, não vai? Então esse não é um número par, porque sobrou uma sozinha. Agora se eu botar duas bolinhas, ó, o número 2, juntar essa com essa. Alguém ficou sozinho? Não, ninguém sobrou. Todo mundo tem um par. Então esse número é um número par. E esse aqui não é. Os números que não sobram, os números que sobram não são os números pares. A gente também aprendeu os números ordinais, que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Ó, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, que é marcado para lugares. Ó, quem chega em primeiro lugar, quem chega em segundo, em terceiro, em quarto e em quinto, não é? É, vamos supor, eu tenho duas canetas aqui, ó, essa está em primeiro e essa está em segundo. Eu comprei essa aqui primeiro, ó, então, ó, eu comprei essa aqui primeiro, depois eu comprei essa. Eu comprei ela em segundo lugar, tá vendo? Primeiro e segundo. Nós também aprendemos a dúzia e a meia dúzia. Quem se lembra aí? A dúzia é o quê? São 12, 12, a dúzia é 12, ó, dúzia. 12, 1 com 2 e a meia dúzia é a metade, cortei na metade. Se eu tenho 12 pauzinhos e corto na metade, eu fico com quanto? Com 6 pauzinhos, não é? 6 pauzinhos e também tem a familhinha. A gente aprendeu a familhinha do 30, que é o 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. A gente também aprendeu a familhinha do 40, que é o 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. E a última família que a gente aprendeu, que é a dos 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Essa é a família de 50. Agora, eu vou chamar uma pessoa muito especial, porque ele é o filho da tia Alice. E ele veio aqui visitar a nossa escola rapidinho. Aí, a tia chamou ele para vocês matarem a saudade dele e para a gente ver se ele aprendeu a continha. Vocês se lembram da continha? Antes a tia vai explicar. A continha não é difícil, a continha é de mais. Estão vendo? Eu tenho dois numerozinhos. Um em cima e um embaixo. E o sinal de quê? O sinal de mais, que é a cruzinha, não é? Aqui em cima eu tenho quantos números? Eu tenho um, dois. Dois números. E aqui embaixo, quanto eu tenho? Um, dois. Mais dois números. Como eu tenho esse sinal aqui, o que ele está pedindo para eu fazer? Ele está pedindo para eu somar, para eu juntar todos esses números. Então, como eu tenho dois pozinhos em cima e dois embaixo, eu vou juntar. Vamos lá? Um, dois, três, quatro. Então, no total, eu tenho quatro pozinhos. Está vendo? Quatro. Eu tinha dois aqui e dois aqui. Juntei os dois, fiquei com quatro. Agora, vamos ver se o nosso amigo Rodrigo aprendeu. Vem cá, Rodrigo. Dá oi lá para a clã. Oi! Então, vamos lá, Rodrigo. Eu vou botar aqui para você uma pontinha. Ó. Três mais um. Quantos números eu tenho aqui? Quantos pozinhos eu tenho aqui em cima? Um. Dois. Mais quanto, ó. Que número é esse? Três. Então, quantos pozinhos eu tenho que botar? Três. Três pauzinhos. E esse aqui? Um. Quantos pozinhos eu tenho que colocar? Um. Que número que deu? Conta tudo aí. Conta todos os pozinhos. Um, dois, três. Três. Um. Junta tudo. Conta todos eles juntos. Um. Ó, não. Ó. Um, dois, três, quatro. Então, qual o número que eu boto aqui embaixo? Quatro. Então, bota aí para a tia. Caraca. O Rodrigo aprendeu. O Rodrigo é muito inteligente. Parabéns, Rodrigo. Ó lá, ó. Nosso amigo Rodrigo aprendeu. Tá vendo? Parabéns. Álcool em gel. Ah, aqui ó, Rodrigo. Não pode deixar de usar o quê? O álcool em gel. O nosso amigo Rodrigo não tá usando a máscara, não é? Mas, ele só veio aqui rapidinho, mas ele veio de máscara, não foi, Rodrigo? Então, ó, vamos passar um álcool em gel na mão. Não pode deixar de passar. Dá tchau para os seus amigos, filho. Dá tchau para os seus amigos. Tô com saudade. Tô com saudade. Isso aí, que lindo. Agora pode ir lá, Rodrigo. Beijo. Muito obrigada, tá? E o ver, tá te passando especial? Então, ó, caraca, a gente aprendeu a continha de mais. Mas, agora, a gente só estava relembrando. Vamos, agora, passar para a matéria de hoje. Lembra que eu falei dos vizinhos, dos números? Que a gente ia aprender dos vizinhos? Então, hoje nós vamos aprender os vizinhos. Só que, antes, a tia vai botar a famílinha do zero aqui, ó. Que é o zero. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito e o nove. De zero a nove, a famílinha do zero. Vocês estão vendo aqui, ó, os vizinhos? Vocês vão entender isso agora. Cada número tem um na frente e um atrás, menos o número zero. O número zero só tem um número na frente. Ele não tem número ou atrás. Ele dá início à nossa família. Ele só tem o número da frente, que é o número um. Ó, se eu pegar aqui o número três, qual o número vem antes? É o dois, não é? E qual o número vem depois? É o quatro. Que vem, ó, na frente e é o quatro. E atrás, ó, atrás. Lembra que a tia Jéssica ensinou, ó, atrás, na frente, tá bom? Então, ó, sempre que vocês tiverem dúvida, faz a tabelinha que vocês vão tirar a dúvida de vocês. No vídeo de hoje, a tia vai ensinar a famílinha, a famílinha pra vocês. Vou colocar aqui pra vocês o número dois. Ó, vou botar aqui, ó, nessa primeira, nessa casinha aqui do meio, tá bom? Qual o número vem atrás do número dois, que é o vizinho do número dois? Vocês estão vendo, ó, todos esses números têm um vizinho. Então, tem o vizinho da frente e o vizinho da atrás. Mas o número zero só tem o vizinho da frente, tá bom? Não esquece isso. Então, vamos lá ver o número dois. Quem é o vizinho de trás do número dois? É o número um, o número um, ó, porque, ó, um, dois. Se eu voltar, tem o número um. Então, o vizinho de trás é o número um. E o vizinho da frente? Quem é, ó? Um, dois, três. Aqui, ó, três. Então, o três é o número da frente. O três é o número da frente. Ó, vou botar o três aqui. Ah, tia, mas como assim? Ó, tá vendo aqui, ó? Essa aqui é uma família, tá vendo? Vários, vários numerozinhos. Tem os da frente e os de trás. Não é difícil. Se vocês não se lembrarem, mas qual número vem na frente, qual número vem atrás? Não tem problema. Calma, calma, calma. É só fazer a tabelinha. Não tem problema fazer a tabelinha e olhar, tá bom? Não tem. E o número cinco? Vou botar aqui pra vocês o número cinco, ó. Aqui no meio. O número cinco. Cadê o número cinco? Vamos olhar, ó. Esse aqui é o número zero. Um, dois, três, quatro, cinco. Esse aqui é o número cinco, ó. O número cinco. Qual número vem atrás do número cinco? É o número quatro, ó. Atrás, tá vendo? É o número quatro. Então, vamos botar o número quatro aqui na casinha de trás. Qual número vem na frente, ó? É o número seis, que a tia botou aqui embaixo, mas todo mundo sabe que continua aqui, tá? É o número seis, ó. Número seis. Então, ó. O número seis. O número seis vem depois do número cinco. Então, vocês entenderam? Não tem dificuldade, não. É só vocês verem. A tia é só pra passar de zero a nove, tá bom? Ó, o que vem na frente e o que vem atrás. Entendeu? Deu pra entender? Ó, a tia mandou no caderninho de vocês esse devezinho, que é com os vizinhos, tá vendo? Ó, a tia colocou aqui, ó, a familhinha do zero, tá bom? De zero a nove. Vocês vão olhar. E aqui tem os números, ó. O número um e o número seis. E aí vocês vão escrever aqui pra mim, dentro dessas casinhas, quem são os vizinhos do número. Os que tem na frente e os que tem atrás. Lá no caderno de desenho de vocês também tem um dever. Ó, recorte e cole os vizinhos dos números dentro das casas. A tia mandou esse papelzinho aqui com vários números, tá vendo? Vocês vão recortar, ó, recortar o número um e vai colar. Ele é atrás ou é na frente? Aí você cola. Número três é atrás ou na frente? E cola. E vai fazendo isso com os outros dois. Tá bom? Não, é só isso. Não tem mais coisa, não. É só esses deveres de matemática, tá? Então, a nossa aula de matemática chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham entendido os vizinhos dos números. E relembrar da adição, que ela é muito importante, tá? Então, agora, a tia vai, ó, mandar um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Vamos aprender os números Nós vamos nos divertir Vamos aprender os números Nós vamos nos divertir 1, 2, 3, 4, 5 São os números até 5 1, 2, 3, 4, 5 Veja como ganham vida 1, 2, 3, 4, 5 Conte os números lá no céu 1, 2, 3, 4, 5 Os números voam até o céu Até o céu, até o céu, até o céu 6, 7, 8, 9, 10 São os números de 6 até 6, 7, 8, 9, 10 Diga os números de cada vez 6, 7, 8, 9, 10 Escreva os números de cada vez 6, 7, 8, 9, 10 Aprender os números é divertido 5, 7, 9, 10 E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri